Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A primeira inconstitucionalidade é exatamente tirar da Constituição esse seu espírito. Ora, se está na Constituição, todos os debates que poderíamos ter têm que ser dentro da Constituição. E aí se pretende desconstitucionalizar a Constituição. Isso é tirar todo o espírito da Constituição. Nós não estamos propondo nenhuma redução de direito. O que se propõe é retirada de minúcias constitucionais que o mundo todo caminha nesse sentido e apenas a coloca para a lei. E eu vou mais além. Ao retirar da Constituição esses pontos, não se está dando um cheque em branco. Muito pelo contrário. Está se colocando para cada parlamentar a possibilidade de alteração por meio de lei como deve ser. Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência nas últimas três eleições têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em todo o país, 2,6 milhões de eleitores estão em situação irregular. Quem perder o prazo pode ter o título cancelado e não consegue, por exemplo, tirar passaporte ou carteira de identidade. Além disso, sem o título, fica impedido de receber salários e outras remunerações de órgãos governamentais. Para consultar a situação eleitoral, basta entrar no site do TSE. Já para regularizar, é preciso pagar uma multa de R$ 3,50. Depois, ir a um cartório eleitoral levando documento com foto, comprovante de residência e o título de eleitor, se tiver. Há seis meses, José Carlos nasceu de novo. O técnico em telecomunicações sofreu um acidente grave enquanto trabalhava. Eu botei a escada num fosso, que a gente tinha que lançar um cabo em cima, né? Aí eu subi na escada, trabalhei e na hora de descer, a escada, acho que deu uma mexida, ela escorregou. E eu bati com o pescoço na porta de vidro, né? Aí quebrou a mandíbula em dois lugares, teve uma sequela muito grande. Ele conta que passou por diversas cirurgias e teve apoio do chefe e da empresa onde trabalha. E que já viu casos semelhantes ou piores com outros colegas de trabalho. Eu já vi uns três ou quatro já acidentando e teve uns que morreu já. Telecomunicações, energia elétrica, construção civil. Essas são algumas áreas onde há alto risco laboral. E o Brasil está em quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Foram mais de 4 milhões e 600 mil desde 2012. Um a cada 48 segundos. E desses, mais de 17 mil foram fatais. E o Brasil está em quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho 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 no ranking de acidentes de